Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz No teu penoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou caos No breu de hoje sinto que o tempo da cura Tornou-se a tristeza normal E então, tu tô me tendo com meu coração Não deixe ele vir na solidão Encabulado por voltar a sorris Depois que o que é confuso te deixar sorrir Tu me devolva o que tirou daqui Que o meu peito se abre e desata os nós Se enfim, você um dia resolver mudar Tirar meu pobre coração do altar Me devolver como se deve ser Ou então, dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo, faça o melhor do que lhe parecer Teu cais deve ficar em algum lugar assim Tão longe o quanto eu possa ver de mim Onde um coraste teu veleiro em flor Sem mais, a vida vai passando no vazio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta ao que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta ao que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta ao que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta ao que chamo de amor Estou com tudo a flutuar no rio